O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou em São Paulo de evento da revista Exame. O tema foi o programa Avançar, que prevê iniciativas para as áreas de saneamento básico e mobilidade urbana. Uma conversa sobre o Brasil possível, produtivo e no caminho da modernização. Assim foi o debate realizado por uma das maiores editoras do país para discutir o Avançar Cidades, um dos três eixos do programa Agora é Avançar do Governo Federal, que, diferentemente de outros programas já lançados, tem como foco não novos projetos, mas a retomada e a conclusão de obras que estão paralisadas. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, foi quem apresentou as ações do Avançar Cidades, que até o fim de 2018 deverá investir cerca de 30 bilhões de reais para a conclusão de 1.100 projetos em centenas de municípios brasileiros. São obras que estavam paralisadas. Então é um investimento que você vai aproveitar para combater o desperdício, você vai retomar essas obras e, consequentemente, gerar os empregos. O volume de dinheiro, de recursos colocados, é acima de 100 bilhões de reais. E eu acredito que isso vai gerar uma movimentação de emprego muito forte no país inteiro e vai melhorar a vida das pessoas. O programa Agora é Avançar prevê investimentos de 130 bilhões de reais em três eixos até o fim de 2018. Os recursos serão aplicados em obras estruturantes nas áreas de saúde, educação, transporte, saneamento básico, esporte, cultura, defesa, comunicações, energia, habitação e iniciativas sociais, que beneficiarão milhões de famílias e vão fortalecer as infraestruturas econômica e urbana do país. É fundamental para o desenvolvimento e, principalmente, para o correto e planejado desenvolvimento das cidades brasileiras. Primeiro, induzir para que os gestores municipais, prefeitos e prefeitas, realizem projetos para que consigamos entender o que é o desafio de cada cidade no Brasil, se é mobilidade, se é saneamento, enfim, habitação, para que nós possamos, inclusive, ajudar na elaboração de planos, projetos, para que nós consigamos buscar as alternativas de recursos para estes investimentos. Os recursos para o agora é avançar virão do orçamento da União, do BNDES, de fundos de empresas públicas da área de energia e do FGTS, administrado pela Caixa Econômica Federal. Só em habitações populares serão 800 mil novas unidades contratadas para a faixa 1, voltada para famílias com renda até R$ 1.800,00, e, principalmente, para a faixa 2, para quem ganha até R$ 4.000,00 por mês. E milhares de outras unidades serão concluídas e entregues. Desde o momento em que o presidente Temer assumiu o governo, nós já entregamos à população brasileira 130 mil novas habitações, ou seja, nós estamos falando aí de 700 mil pessoas que foram beneficiadas. Nós estamos trabalhando também agora para entregar essas 18 mil unidades, em janeiro nós temos mais 23 mil unidades, em fevereiro mais 22 mil unidades, e assim nós vamos perseguir. No evento, o ministro Moreira Franco mostrou otimismo com os avanços já conquistados pelo governo e afirmou que os votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência no Congresso serão garantidos. Eu tenho absoluta convicção que nós vamos conseguir. Primeiro, porque uma característica do governo do presidente Temer é a capacidade de conversa, de diálogo, de busca de entendimento. Em segundo lugar, o ambiente no país mudou muito com relação à Previdência. Já há uma compreensão de que esse problema é um problema grave, que tem consequências extremamente danosas, sobretudo para aqueles que são os mais debilitados do ponto de vista de renda, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista social. A Receita Federal paga hoje o sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O lote contempla também contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2016 e deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. A Receita oferece ainda aplicativo para tablets e smartphones. Uma autorização para empréstimo para o estado do Rio de Janeiro foi assinada agora há pouco no Palácio do Planalto. É de lá que o repórter João Pedro Neto traz mais detalhes ao vivo. João Pedro, boa noite. Oi Carolina, boa noite para você, boa noite a todos. É isso, Carol. O presidente Michel Temer e o ministro da Fazenda, ministro Henrique Meirelles, assinaram agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, junto com o governador do estado do Rio, Luiz Fernando Pezão, essa autorização para a liberação desse empréstimo de 2 bilhões, 900 milhões de reais acertado aí entre o governo do estado do Rio de Janeiro e o banco BNP Paribas. Essa assinatura por parte do governo federal avalizando então esse empréstimo que tem a garantia da CEDAI, a Companhia de Águas e Desgotos do estado do Rio de Janeiro, era a última etapa antes da liberação desses recursos. E é também, Carol, é resultado aí da adesão do estado do Rio de Janeiro aquele regime de recuperação fiscal que foi criado justamente para dar condições para que estados em situação de desequilíbrio fiscal tenham justamente condições de fazer ajustes nas contas públicas. Então, com essa assinatura que ocorreu agora há pouco aqui no Palácio do Planalto, a expectativa é que desse total de 2 bilhões, 900 milhões de reais, 2 bilhões sejam liberados já na próxima semana. Portanto, a maior parte deve ser liberado já na próxima semana. E aí o restante, 900 milhões de reais, devem ser liberados no começo do ano que vem, no começo de 2018, em janeiro de 2018. Segundo o governador do estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, esse recurso vai ser utilizado integralmente para pagar salários atrasados de servidores do estado, servidores ativos e inativos e de pensionistas. Ainda segundo Luiz Fernando Pezão, esse repasse para as contas dos servidores do estado será feito de forma imediata, assim que o dinheiro cair no caixa do estado. Volto com você no estúdio, Carol. Obrigada pelas informações, João Pedro. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto